O Acordo de Paris é um pacto mundial para conter as mudanças climáticas e foi assinado em dezembro na COP21. O documento estabelece limites para a emissão de gases do efeito estufa com o objetivo de reduzir o aquecimento global. O acordo prevê ainda um fundo de 100 bilhões de dólares para ações nos países mais pobres. Entre os principais pontos do Acordo de Paris está a redução na emissão de gases do efeito estufa para limitar o aumento da temperatura na Terra a 1,5 grau Celsius até 2100. O documento foi elaborado com a participação de mais de 190 países e é considerado um marco histórico nos esforços para conter o aquecimento global. Eles esperam que vai ser o recorde de aceitações de assinaturas no dia de abertura de um tratado internacional. Eles estão esperando algo como até 150 países assinarem no dia 22 de abril. Depois da assinatura você vai ter um processo no legislativo. Então, no caso do Brasil, como é um tratado internacional que tem ônus para o país, ele tem que ser ratificado pelo Congresso. O Congresso analisa e ratifica esse tratado internacional e ele vira lei nacional. O Acordo de Paris também prevê o financiamento coletivo de um fundo de 100 bilhões de dólares por ano para o desenvolvimento de ações de controle do aquecimento global a partir de 2020. A grande discussão da mudança do clima é que é um problema de longo prazo. Se você não fizer reduções das emissões que o mundo faz, hoje o mundo faz algo como 50 bilhões de toneladas de CO2 por ano, o que é muito, você tem que reduzir essas emissões de tal maneira que a terra consiga absorver o CO2 que é emitido. Cada país estabeleceu metas individuais para que os objetivos do Acordo de Paris sejam atingidos. A cada cinco anos, os compromissos são reavaliados e as nações devem aprofundar as metas. O Brasil se comprometeu a atingir índices de redução na emissão de gases do efeito estufa, considerados ambiciosos pela comunidade internacional. O Brasil, no caso, teve um protagonismo muito grande, porque o Brasil apresentou, no conjunto das suas linhas de ação, a maior adição. Nós estamos no seu ponto de reduzir emissões até 43% até 2030 e 37% até 2025. Ou seja, além do que nós já estamos fazendo hoje, que já estamos em mais de duas emissões no mundo, queremos fazer mais numa clara finalização que estamos buscando os novos caminhos de uma economia de baixo carbono. E é isso que o Brasil vem aqui reafirmar na sexta-feira perante a ONU, com a presença da Presidenta da República, que nós assumimos com isso, um novo caminho de enfrentamento e, mais do que isso, de economia de baixo carbono.